Música Agora já não sou, eu já fui o teu amor Agora já não sou, você ainda tem só nos olhos Pois é isso que me explicou, pois é isso que me explicou Olá, olé, olé, olé Que é esse dia o posto, é bem, é só me levante Vem a atirar o fogo, as nossas jovens são joias Para trazer ao pescoço, para trazer ao pescoço Olá, olé, olé, olé Um castelo com dois muros Eu venho de tratar fazer, um castelo com dois muros Para prender os teus moros Quem não sei se está seco E não sei se está seco Olá, olé, olé Quem não sei se está seco 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 Para levar a grandeza Fechou-te ao teu coração Fechou-te ao teu coração Olá, olé, olé Olá, olé, olé